A Organização Mundial da Saúde alertou que países vulneráveis correm o risco de ter maior mortalidade causada pela variante Ômicron. E em até dois meses, metade da Europa estará contaminada pela nova cepa. Os números anunciados pelo diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa fazem parte de uma estimativa da Universidade de Washington. Segundo a OMS, 26 países tiveram mais de 1% de suas populações infectadas semanalmente. Neste ritmo de crescimento, metade da Europa poderá contrair covid-19 em até oito semanas. A instituição ressaltou que os países com populações mais vulneráveis poderão ter altas taxas de mortalidade. Três bilhões de pessoas no mundo ainda não receberam a primeira dose do imunizante contra covid-19. No Brasil, o crescimento dos casos se reflete nas filas de atendimento de laboratórios e de postos de saúde. Somente o estado de São Paulo teve um aumento de mais de 5 mil por cento no número de novas infecções em relação a duas semanas. Quem procura agendar o teste para detectar covid-19 em farmácias também enfrenta dificuldades. Em duas grandes redes, o aviso é de que o serviço está temporariamente suspenso. Nesta outra, é preciso esperar cinco dias para fazer o exame. A variante Ômicron impacta os sistemas de saúde público e privado, assim como outros setores que já operam com a capacidade reduzida. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, os canteiros de obras de todo o país estão com cerca de 30% dos trabalhadores afastados por covid-19. No Rio de Janeiro, levantamento da Fê Comércio revelou que quase 40% dos empresários também enfrentam a ausência de funcionários pela doença. Para frear os impactos da Ômicron na saúde e na economia, cientistas defendem que é preciso seguir com cuidados essenciais, como o uso constante de máscaras e respeitar o distanciamento social. Nós temos que evitar os dois extremos. Um extremo é o pânico e o outro extremo é a negligência. Nós temos que entender que a Ômicron pode trazer um aumento de internações de casos graves e de mortes. Então, nós temos que fortalecer novamente o nosso serviço de saúde para um aumento de demanda de casos, tanto leves quanto casos graves e gravíssimos da covid causados pela variante Ômicron. Abertura Abertura